Olá, tenho aqui uma pergunta hoje muito legal para você, a pergunta é do Suca Bispo e o Suca pergunta o seguinte, tenho 10 anos que me divorciei e não sinto vontade nenhuma de ter relação, não tive uma boa experiência, gosto do jeito que estou. Bom, Suca, deixa eu te falar uma coisa, se você gosta do jeito que você está, eu fico aqui me perguntando onde é que está o problema, não é verdade? Porque a gente tem que se sentir bem dentro daquilo que a gente realiza, do jeito que a gente se comporta, da forma como a gente pensa, a gente tem que procurar ao longo da vida, está mais, vamos dizer assim, sintonia com tudo isso. Então, mesmo assim, tendo se divorciado há 10 anos nessa condição e para você está tudo bem, então, para mim também está tudo bem, não tem problema algum. É lógico que isso pode mudar, em algum momento da tua vida isso pode mudar, né? De repente você fala, puxa, acho que agora está na hora de retomar, ter uma vida sexual, enfim, ou não também, aí vai de gosto, aí vai do que você acha melhor para você, tá certo? Siga em frente dentro daquilo que é coerente para você mesmo, ok?